Pessoal, troco pra vocês hoje aqui uma promoção fantástica do Huawei Honor 10 na versão 4GB de RAM com 128GB de armazenamento pela loja Light in the Box, nossa parceira aqui do canal. Vocês podem ver que é um aparelho muito bonito, realmente um aparelho lindo com o último processador da Huawei com inteligência artificial Kirin 970, câmera dupla traseira de 20 megapixels com 16 e câmera frontal monstro de 24 megapixels vai fazer selfies incríveis. Já rodando o Android Oreo versão 8.1 com uma tela IPS Full HD Plus, o link pra compra do produto e o cupom também exclusivo aqui do canal vai estar disponível aqui logo abaixo do vídeo. Ele tá saindo hoje por R$ 1.559,00 pessoal, parcelado em 3x sem juros ou em até 12x no cartão de crédito nacional. Importante galera, não esquece de marcar o seguro alfandegário e não esquece também de selecionar o frete prioritário. Faça um print, tira uma foto, uma imagem desses seguros todos selecionados pra você enviar pra loja assim que você for tributado, for taxado, você vai pagar sua taxa, vai pagar a Receita Federal e vai enviar tudo pra eles, inclusive essa imagem com o seguro selecionado que isso vai agilizar bastante o seu reembolso. Se você tá na dúvida se a loja reembolsa, pode ficar tranquilo, a loja tá reembolsando sim. Caso você compre com o meu link que tá aqui abaixo do vídeo e venha ter algum problema com o reembolso da taxa da alfândega, você pode me procurar, o meu e-mail vai tá aqui embaixo também e eu vou te dar esse suporte, esse auxílio junto à loja. Esse aparelho eu tô usando no meu dia a dia, eu tô gostando muito dele, aparelho muito bom, aparelho muito top. Indico a todos vocês de olhos fechados sem o menor problema. Essa versão é a versão global, vai rodar em qualquer rede 4G do Brasil, ela é multi-idiomas também, você não vai ter o menor tipo de problema na utilização desse aparelho. Então aproveitem galera, é por tempo limitado, o cupom e link vão tá aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Tamo junto, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima, valeu!